Aibobo Vodú 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 Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! É Zilio, é Zilio, é Zilissaê É Zilio, é Zilio, é Zilissaê Zilio, é Zilio, é Zilissaê Ai vie vie, manza nenyo kote ou tale Ai vie vie, gonana nenyo kote ou tale D'alba klobe, pou mal peche te talantlo, poutio vimyo, gombo, safemwe malo Ah, viye, viye, anan iwo, pote ou tale Antanam tale Ah, viye, viye, anan iwo, pote ou tale D'alba klobe, pou mal peche te talantlo, poutio vimyo, gombo, safemwe malo Mwen di, ah, viye, viye, anan iwo, pote ou tale Ah, viye, viye, manza anan iwo, pote ou tale D'alba klobe, pou mal peche te talantlo, poutio vimyo, gombo, safemwe malo Ah, viye, viye, anan iwo, pote ou tale Ah, viye, viye, anan iwo, pote ou tale D'alba klobe, pou mal peche te talantlo, poutio vimyo, gombo, safemwe malo Gona adan iwo, se oukere monte montana, se oupote legno soudan Ah, miye, din peche king Maza adan iwo, se oukere descend sou beton, se oupote mando soudan Ah, miye, din peche klam Gona adan iwo, se oukele büyye nan pisim, se oupote legno soudan Mãe, ide peche tu amo Mas anayi o, se um talfouye nan krite, se um pote ni agrosudo Mãe, ide peche tu amo Agoye A bie bie, anayi o pote undale Mãe, ide peche tu amo Mas anayi o, se um talfouye nan piscine, se um pote ni agrosudo Mãe, ide peche tu amo Gan anayi o, se um talfouye nan petron, se um pote ni agrosudo Mãe, ide peche tu amo Mas anayi o, se um talfouye nan piscine, se um pote ni agrosudo Mãe, ide peche tu amo Mas anayi o, se um talfouye nan piscine, se um pote ni agrosudo Mãe, ide peche tu amo Masa de iwo, se ou tal be na piscine se ou potre mbounio sou do A ye, i de peche prabo 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 O breval, i de peche prabo São jente na mêm kãng, égê Ézili no na kãng, égê Oh, égê, oh, égê, sa Ézili no na kãng, oh, égê Ézili no na kãng, égê Ézili no na kãng, égê Oh, égê, oh, égê, sa Ézili no na kãng, oh, égê Ézili no na kãng, égê Sou gente no meme kan, ege, oh ege, ege, oh ege sa Ezili no na kan, oh ege Ezili no na kan, ege, ezili no na kan, ege, oh ege, oh ege, oh ege sa Ezili no na kan, oh ege Ege, oh ezili, ege, ege, oh ezili, ege, dan bala weto Ezili no na kan, ege, ezili no na kan, ege, oh ege, oh ege, oh ege sa Ezili no na kan, oh ege Ege, oh ezili, ege, ege, oh anita, ege, dan bala weto Ezili no na kan, ege, ezili no na kan, ege, oh ege, oh ege sa É de lino na cor, ô e que, é de lino na cor, ô e que, ô e que, ô e que, sa, é de lino na cor, ô e que, É de lino na cor, ô e que, é de lino na cor, ô e que, ô e que, sa, é de lino na cor, ô e que, 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 é de lino na cor, ô Que vierge mirag na monte Rilemon kamel kler resime nou Vierge mirag Soutou nou brale ale Que vierge mirag na monte Rilemon kamel kler resime nou Youtiu konfei anfil mirag mirag Mwen vindeye bone pa mwen maman Youtiu konfei anfil mirag o Mwen vindeye bone pa mwen empele rin la jo Sa ki ba konvale ou viege mirag na trota pou yo Soutou nou brale ale Que vierge mirag na monte 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 Se o dono bealei, alei, Kai Jack Mirac da monté, Rilefong camêre no regime no. Jack Mirac! Se o dono bealei, Kai Jack Mirac da monté, Rilefong camêre no regime no. Jouti ou kon vean fil Mirac Mirac, Kwenvindaya bonep amon em mamã? Eu digo que não há mil milagros Mãe vinda a bonha fama E lhe rena a djo Sa giba com valeu viejo milagros A conta pújo Todo no palé E a viejo milagros a monté E lhe monta-mel que recebe no Monta-mel que recebe no So Todo no palé E a viejo milagros a monté Que lhe monta-mel que recebe no Eu digo que não há mil milagros Mãe vinda a bonha fama E lhe rena a bonha fama Eu digo que não há mil milagros Mãe vinda a bonha fama E lhe rena a djo Sa giba com valeu viejo milagros a monta pújo Mãe lhe pelle rena a djo Sa giba com valeu viejo milagros a monta pújo Forever, to you? Jetzt mi rexodo, sei qui mamans lem suivre. Moi myrece me a pedido você pê like that. Mamma vou camel, sei qui mamans 보� Kakáiko. A gente que viveu de lento e o mundo me Faz tempo que ele entra e vai acusar Faz tempo que ele entra e vai cair Temos que viver um mundo Vamos fazer um milagre de terra Nos ATP jató Que isso é o milagre de terra Amém. 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 Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas vamos amar o Piles-Royel mesi Peselita fez o contém a presenca de Rofa Vamos a psiste Quase, quase, quase Peselita, você pode крутir a presenca de Rofa Vamos ao reenco a presenca de Rofa Vamos ao reenco a presenca de Rofa Amoê, que boarebo sua doa e o Joseph Koupeyo É jousarivê pôr fê seremoniã A pê na pôr ambilueno É jousarivê pôr fê seremoniã A pê na pôr ambilueno Si lé jousarivê pôr fê seremoniã A pê na pôr ambilueno É sinidem vedô, jousarivê pôr fê seremoniã É sinidem vedô, jousarivê pôr fê seremoniã É sinidem vedô, jousarivê pôr fê seremoniã A TIE INAPALOAYO MANCHE VESLI LAKAI É SI LI DANTOTÉ ALEVÉ POU TANTA O MANCHE OU E SALFÉ É SU MA TI A POU LIVE LAKATOT É SU SESI A POU LIVE LAKO AYAYAY ANTOU SA TI A POU LIVE O POU NAPALOAYO MANCHE É SI LI DANTOTÉ A JO AGIVE POU FESI REVONIAN E se li freda lê a rive, pou barra e ou manche Sejou matia, pou limelan tantoa Beljou jeti sa, pou limelan freda Granjou santi a, sejou segre mounia Jou a rive ou, na barra e ou manche E se li freda lê a rive, pou barra e ou manche Sejou matia, pou limelan tantoa E se li freda, pou limelan freda Granjou santi a, sejou segre mounia E se li freda, pou barra e ou manche Sejou matia, pou limelan tantoa Aya aya, pou limelan freda Granjou santi a, sejou segre mounia Aya aya, lê a rive ou, pou barra e ou manche E se li dame etro, jiji e somwe Nan boutel florida, pou barra e ou manche E se li dame etro, jiji e somwe Nan boutel florida, pou barra e ou manche Mwen bezo moun chwa ble, pou barra e ou manche E se li dame etro, pou barra e ou manche E se li dame etro, pou barra e ou manche E se li dame etro, jiji e somwe Nan boutel florida, pou barra e ou manche Aya aya, lê a rive ou manche E se li dame etro, jiji e somwe Nan boutel florida, pou barra e ou manche E se li dame etro, jiji e somwe Nan boutel florida, pou barra e ou manche Mwen bezo mou chwa ble, pou barra e ou manche É se lida pedrou, mas viva a velha É se lida pedrou, te chereço, mãe Na muda é florida, mas viva a velha Adiei, mas viva a mude, eu sei É se lida pedrou, te chereço, mãe Na muda é florida, mas viva a velha Mas mesmo no chate, o pai é que é o pai É se lida pedrou, mas viva a velha Mwen vezon mou chwa ble, pou mare t'fetra msa É se lida pedrou, mas viva a velha Eu ban nan beze, se sa metre sa manje É se lida pedrou, mas viva a velha Mwen vezon mou chwa ble, pou mare t'fetra msa É se lida pedrou, mas viva a velha É se lida pedrou, te chereço, mãe Pawe mat mou a velha, viva a velha É se lida pedrou, te chereço, mãe Pawe mat mou a velha, viva a velha Viva a velha, viva a velha Ou se mou mam mwen, mwen se pititou Ou se fam chans mwen, viva a velha É se lida pedrou, te chereço, mãe Pawe mat mou a velha, viva a velha Viva a velha, viva a velha É se lida pedrou, te chereço, mãe Pawe mat mou a velha, viva a velha Viva a velha, viva a velha É se lida pedrou, te chereço, mãe Pawe mat mou a velha, viva a velha Viva a velha, viva a velha, viva a velha Viva a velha, viva a velha, viva a velha A CIDADE NO BRASIL 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 Leve para nós dançar Kote de todos os mapas Leve para nós dançar Kote de todos os figueiros Afutaí, Bila Bila, Woko Leve para nós dançar Kote de todos os figueiros 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 Kote de todos os figues Kote de todos os figueiros 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 Kote de todos os figues Kote de todos os figueiros 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?